Fala Feliz Together! Este vídeo porque atingimos a cota necessária dos 3 mil likes que eu pedi no test ride da Twister e agora eu vou fazer um comparativo com a Fazer 2019. Senhores, porque quando eu faço um test ride de uma moto, eu gosto de comparar a moto a um modelo anterior dela mesmo ou se ela é nova, as sensações que eu tive, efeito de suspensão, freio, né? Para passar para você ter uma noção do que é essa moto. E se eu comparo ela com concorrentes, eu tiro a atenção da moto em questão. Então sempre que vocês quiserem um comparativo, vocês colocam aí embaixo, beleza? E aí a gente faz esse comparativo. E vamos tentar sempre bater 3 mil likes aí nos vídeos para ajudar o irmão aqui. Então se inscreva, deixa o seu like e vamos aí. Eu fiz uns posts aqui para não esquecer de nada, como todo está ligado também com o que eu preciso. Eu vou falar em relação à minha opinião, com a experiência que eu tive, que eu pilotei, enfim. E o que eu busco sempre numa moto, senhores? Se eu fosse comprar hoje uma moto zero ou a moto? Suspensão, freio e meu posicionamento em cima dela. Como é que eu me sinto na motocicleta? Suspensão, freio. Depois eu venho motor, depois eu venho design, depois eu venho não sei o que, depois eu venho autonomia e tal. Mas essas são as questões. E eu começo já em suspensão. Na phaser e na twister, dianteira eu tenho 180 milímetros. Legal, de curso. Só que o diâmetro da phaser é 41 milímetros e na twister 37. A progressividade de suspensão da phaser, para mim, foi melhor. A moto é mais firme, é mais rígida. Então, eu preferi o conjunto da phaser. O guidão da phaser está mais reto. A pedaleira é mais recuada. Então, o posicionamento é mais agressivo. Eu tenho um approach maior. É uma moto mais street fighter. O traseiro das duas, também, direto na balança. Tiraram o link. Na Honda, teve um trabalho onde duas molas. A de cima com mais carbono e a de baixo no efeito espiral normal. Que a de cima é para um curso, um fim de curso de uma cratera que você não viu, uma lombada que você valetou. E o outro para copiar a curva, angulação, desníveis e tal. Só que a freira também foi retrabalhada. Mas, no todo, eu senti, mesmo com essa questão, essa tecnologia que a Honda fez, a phaser mais estável de conjunto. Então, de suspensão e meu posicionamento, eu gostei mais da phaser. Agora, tem um porém. Como o escape foi retrabalhado na phaser, tem um ronco luxo, mas ele fica um pouco mais para cima. Se eu fico com o pé na ponta da pedaleira, se eu não tiver atenção em deixar ele descer um pouco, fica em cima do escape e ele vai queimando a sola do tênis. E na twister já não tem esse problema. Agora, falando em relação à twister, essa suspensão dela e meu posicionamento é mais ereto. E ela é uma suspensão mais suave. Então, se traduz em conforto também. Então, ela é mais landal, mas se você vai pegar asfalto, terra, uma entrega não sei aonde, talvez você prefira uma suspensão mais suave. Questão de banco. O banco da twister é um banco único com dois níveis, só que ele é mais macio. E o da phaser é bem partido mais duro. Aí, em banco, eu prefiro a twister. Pneus. Twister, rosto 2. Phaser, Sport Demo. Então, ponto para a twister. A twister vem melhor calçada. Eu já usei Sport Demo, na época que eu fiz a Lander Motage também era Sport Demo. Mas o rosto 2, muito mais gripe, bem melhor, esquenta mais rápido. É um pneu luxo, bicomposto. Então, ponto para a twister nesse sentido. Então, vamos fazer de ponto aqui. Suspensão 1, phaser. Lanternas. Phaser, LED, tudo. Twister, o dianteiro ainda não é LED. Então, a iluminação da phaser é melhor que na twister. Claro que se você tiver um farol tradicional, ilumina bem também. Mas, hoje a atualização é LED. Então, de conjunto de faróis e lanterna, eu prefiro a phaser por ser LED. Então, logo, LAN... LED. Logo, lanterna e farol. Phaser. Então, até agora, ó. Suspensão, phaser. Pneu, twister. Lanterna e farol, phaser. Banco, twister. Beleza. Vamos lá. Próximo ponto. Lampejo de farol. Pô, sério, sério. Por quê? Lampejo de farol eu uso muito no corredor. Eu não fico usando muita buzina. Eu vou mais lampejo de farol. E, às vezes, eu deixo sempre no alto. Mas, na twister é no indicador aqui, o que eu gosto. E na phaser, novidade, é na chavinha mesmo, de alto em baixo, você tem o PES lá, que é o lampejo. Então, eu prefiro o da twister nessa questão, porque eu prefiro acionar com indicador. Não sei se isso é ponto ou não, porque isso não decide compra. Mas, é uma questão que eu acho interessante o da twister. Painel. Também não sei se é outra questão que decide compra. Por quê? Porque se um deles fosse com indicador de marcha, para mim, decidiria a compra. Porque, às vezes, eu estou em quinta ou sexta, eu fico passando a sétima ou oitava. Para mim, marcha, indicador de marcha é muito importante. E nenhuma delas tem. Agora, o da twister tem a questão do blackout, que é interessante por causa do sol. Às vezes, se ele incidir, você enxerga melhor. E eu gosto, porque é mais atual. Que nem eu comentei lá do relógio do time, que eu acho mais agressivo. Mas, o da phaser também é tão completo quanto e mais tradicional. Então, de painel, eu prefiro o da twister. Mas, se uma das duas tivesse indicador de marcha, com certeza, eu iria pender para o indicador de marcha. Entre eixo e peso. Vou usar os dois juntos agora. Por quê? Porque quanto menor o entre eixo, mais agilidade. E quanto menor o peso, também mais agilidade. O entre eixo e o peso da phaser é menor que o da twister. A phaser completinha, ela tem 149 quilos. Desculpa, deixa eu só confirmar isso para vocês. 149 quilos completinha. Enquanto a twister vai para o 155, 157, se for a versão ABS. Eu falei lá, aproximado, 160, mais 157, 155. Dá aí, 6 quilos de diferença em relação uma a outra. E o entre eixo da twister é maior. Então, logo, o entre eixo com o peso mais curto, eu prefiro o da phaser, porque eu acho ela mais rápida. Entre eixo e peso. Um ponto. Capacidade. Autonomia. Aí sim, a twister tem 16,5 e a phaser tem 14. Logo, a twister tem mais autonomia. Uma vez que ambas ficaram 30 quilômetros por litro na minha pilotagem, na twister, você vai ter dois litros e meio a mais, o que vai se refletir aí em 70 quilômetros a mais. Dá para você ir para Santos sem abastecer. Logo, em autonomia, para quem vai pegar a estrada, ou para quem tem mais preguiça de parar em posto, aliás, você não devia ter, porque você tem que parar para calibrar a sua moto, mas tem mais preguiça, a twister sai na frente, porque tem mais autonomia para as estradas. Mas se fosse usurbano, você está perto de um posto toda hora, então tanto faz como tanto fez também. Mas autonomia, twister maior, então um ponto para a twister em relação à autonomia. Deixa eu só ver uma outra coisa aqui. Ah, um negócio que eu gosto de falar também é o seguinte, vocês não dão valor, mas a altura do sol é importante, porque às vezes você não viu uma vareta, às vezes você subiu numa guia e teve que descer para dar uma entrega, alguma coisa assim, e aí sabe aquela, você fica naquele cacu, será que não vai pegar o motor? E às vezes pega. Então a twister tem um espaço maior aí, 19 centímetros, enquanto a phaser tem 16. Ah, eu acho interessante para você ter uma ideia, né? Você pode varetar mais coisas aí com a twister, mas eu não aconselho. Muito bem. Freios, aí, muito legal. A phaser só ABS e a twister tem a versão com ABS e CBS, sendo que o freio dianteiro, o disco da phaser é 282 milímetros e o da twister 276. Então de questão de frenagem, falando em ABS, as duas, o poder de frenagem da phaser é melhor que o da twister, eu também senti isso na hora que eu apertava forte, justamente por progressividade e suspensão, aí vem um conjunto inteiro, eu senti o freio da phaser melhor que o da twister. Então para mim, conjunto de freios, o ponto vai para a phaser. Bom, agora vem uma questão legal, porque é o seguinte, eu não senti muita diferença nisso e eu vi no vídeo da phaser, muitos questionando, pô, porque o motor ainda é 5 marches, tem que ser 6 marches e tal, não sei o que eu sei lá. Legal. Ambas acima de 6 mil giros vibram bastante. Você quer esse motor liso, os dois, abaixo de 100 km por hora. Acima disso já começa uma vibração, sendo a phaser um pouquinho mais, mas a twister também vibra. Mas aí é uma questão de construção de motores. Por quê? Porque na phaser eu tive um remapeamento, um trabalho na caixa de ar e um dente maior na coroa, tudo isso visando melhora de torque, que é uma melhora urbana, uma moto mais forte, mais rápida de série de farol. Então, a phaser valoriza o torque e a twister valoriza o final. Mas isso é o teórico que no prático fica muito próximo. Puta que pariu, que esse fluxo. Isso é uma coisa que no teórico puxa diferente, mas no prático fica muito igual. Por quê, senhores? Porque a phaser tem um motor de duas válvulas, com cilindro, sem camisa, cerimicado, pistão e biela forjada. Então é aquele motor que você sabe, que você pode confiar, que se você quebrou um motor desse aí, você é um especialista em cupim de ferro. Então, ele é um motor que, por ter duas válvulas, um trabalho de torque, ele vai vibrar mais quando atingir o alto giro lá em cima. E mesmo porque é monocilíndrico, é isso, é torque. Nunca foi final. Beleza? Tá. E o da twister já foi um outro trabalho. É um trabalho de quatro válvulas e é um trabalho de menos esforços, menos esforços que eles quiseram fazer nas partes móveis. Então é um motor que gira mais suave, vamos dizer assim. Mas vibra também. Então, é um motor que vai lá em alto giro ser um pouco mais suave que o da phaser. Então, em alto giro, realmente o barulho da phaser é um pouco maior, parece que você está esgranando o motor mais, mas a twister também faz. Mas é questão de duas válvulas, quatro válvulas e o remapelamento de gestão de cada um. Só que assim, no RPM, as duas vão chegar lá nove, nove e meio, o torque de uma vem a seis e meio, o outro vem a seis. Sete e meio, o cavalari é muito próximo, entende, senhores? Então assim, inclusive, o que muda muito desses dois motores aí, apesar de uma ter seis marchas e outras cinco, é o esclonamento das marchas também. Por quê? Porque a primeira e a segunda da phaser é mais curtinha, a terceira é igual, a quarta também muito próxima, a quinta é igual a sexta. Então, a sexta que seria um alívio da twister, está igual a quinta da phaser. Mas a quinta da phaser tem força nela quase o tempo inteiro. Apesar da twister ter seis marchas e a phaser ter cinco, no final ali não deu muita diferença. Eu peguei 146 com uma, não deu para pegar mais com a twister também, mas cara, eu ia precisar de pelo menos uns 20 km ali de reta para poder dar o final dela, porque demora para chegar uma briga. Então assim, talvez de GPS a diferença vai ficar de 4 km para twister, mas é quase nada, porque a phaser ela sai mais parrodinha, sai na frente. Então, essa diferença de km, talvez se sobressaia ou fique mais ou menos igual por questão de peso também, porque eu tenho uma moto que é 5 kg mais leve, entende? Então, essa briga que teve de marchas, que a galera falou, pô, tinha que ser seis marchas de marchas, para mim não faz muita diferença. E outra, eu prefiro cambiar menos, então logo, prefiro um motor de cinco marchas do que de seis. Se eu quiser resolver alguma coisa, eu ponho um dente menor na coroa, na phaser, ele vai que vai, sabe? Então, os motores assim, são diferentes de funcionar, mas vão chegar no mesmo final e praticamente o mesmo giro de RPM, tá? Então, aí você prefere o quê? Com seis marchas ou com cinco? É sua preferência, porque de final é quase a mesma coisa. O torque é um pouco mais para a phaser, mas sonoro, a twister parece que está espancando menos, tá? Então, eu fico dividido aqui em dar motor, mas vamos lá. Eu vou dar um ponto para a torque e um ponto para a final, mas porque vai depender do seu uso, tá? O que vai mais bater aqui é a autonomia. Eu acho que a autonomia conta mais do que a sexta marcha, porque na twister você tem um pouquinho mais, beleza? Então, eu estou falando a minha opinião, tá, senhores? O motor, para mim, esse é questão de cinco, seis marchas, não foi grande diferença não de falar assim, não, putz, agora vai. Você quer saber alguma coisa? A Nex 300, com 50 cilindrados a mais, espanca as duas de final. Agora, de peso, ela toma das duas assim, bonito, porque a Nex 300 tem peso de moto mil cilindradas, né? Então, vai ter questão de perder também, mas falando assim de motor, claro, não, porque eu comprei, porque o final... Não, 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 porque o torque dessa aqui e tal, então isso aí também tem um torque parecido com o da phaser, perde, mas são próximos, senhores, tá? Então, de motor aí, fica um ponto para cada um aí também, aí vai do que você gosta. Você prefere cinco marchas, phaser, prefere seis marchas, twister. O preço, senhores, aí me perguntam de preço. Eu não coloco muito preço, porque aí o que acontece? As montadoras falam assim, preço sugerido. Aí você chega na condição, é totalmente diferente, não adianta preço. O cara funcionário trabalha com preço, depende de aluguel, funcionário, imposto, localização, frete, como vai chegar... Então, não tem como eu te falar preço, tá? Agora, a questão é no total, senhores. Aí você me pergunta assim, por varia aí, seria de phaser ou seria de twister? Se fosse você, eu. Eu, senhores, pelo meu gosto, eu iria de phaser, tá? Por quê? Porque eu gosto de uma moto que tem uma suspensão um pouco mais calibrada, em relação ao diâmetro da phaser, que eu tenho 41 milímetros. Uma moto mais firme e uma posição mais agressiva. Então, logo, eu iria de phaser, porque a autonomia, pra mim, eu não vou pegar estrada com a phaser muito. Se eu pegar, vai ser um romeiro, vai ser um vovó que é tudo perto de mim, dá pra ir sossegado, tá? O conforto é muito relativo, porque conforto, se você busca conforto em moto, é mototrail, não é street, tá? Então, eu ficaria com a phaser. Agora, se eu fosse um cara que, pra mim, uma moto que é mais suave, mais dandazão, eu considero. Pô, eu vou ficar muito tempo mesmo sentado na motocicleta e vou ter que pegar estradas. Autonomia maior, aí sim, autonomia maior, vá de twister, beleza? E é isso, e aí outra coisa, se você é um cara meio descuidado, não sabe onde você tá passando, não tá olhando, essa questão de duas molas na traseira é muito interessante. Então, a twister pra você vai ser legal, se você for pegar várias vezes, trajetos diferentes. Por quê? Porque você tem a maior distância de stall aí do motor pro chão, e você tem um trabalho de mola pensando no que você não espera na sua frente. Então, nesse ponto, a twister é melhor. Você vê, né, senhores, ó? Um, dois, três, cinco, e aqui cinco. Então, as duas empataram pra mim, só que eu dei um ponto em relação ao painel, porque eu gostei mais do blackout, mas ambos faltam marcador de marcha. Então, esse um ponto é meio relativo, tá? Mas, se eu tirasse esse um ponto, a Fazer ganhou. Se eu deixar esse um ponto, aí fica empatado. Então, muito parelhas as motos, né? Mas eu prefiro a Fazer. Ambas dá pra você fazer o interno, o urbano, e ambas dá pra você pegar a estrada. Beleza, senhores? É isso, espero que vocês tenham gostado. É nóis total. Um beijo em vós e aguardo o próximo vídeo, porque estamos de queda total. Au! Au!